Galo, galo Não posso carregar um título que está há 38 anos na fila E eu acho que está na hora da gente sair da fila A respeito que vocês querem ouvir O que está acontecendo é uma grande covardia com a do Silvio Atlético A possibilidade da vinda do Forlão é pequena Nós estamos fazendo todo o esforço possível Dentro da maior responsabilidade possível Com um projeto mercadológico interessante Mas a possibilidade é muito pequena Então nós não desistimos não Nós estamos fazendo, como se diz na gíria, um bem bolado Então é essa ilusão que foi colocada na cabeça do Atlético Que está contratado Porque o Atlético de uns anos para cá se tornou um clube Que traz os jogadores, que traz o potencial comprador Então é muito importante que a torcida do Atlético saiba o seguinte Nós vamos ao limite da nossa responsabilidade Vamos tentar de todas as formas Mas na verdade isso que estão falando aí Que saiu essa fofoca porque o empresário tem um amigo em Belo Horizonte Que é amigo de um jornalista Do amigo, do amigo, do amigo E saiu essa baboseira que saiu aí Que na verdade não é isso O senhor disse que a possibilidade é pequena Já que o senhor fez essa proposta ontem De aproximadamente 10 milhões Esteve lá e conversou com o senhor Quem falou que a minha proposta foi de 10 milhões? Quem falou? Eu hora nenhuma falei que estava contratando o Forlan Está certo? Hora nenhuma eu falei isso Eu simplesmente confirmei uma notícia Muito tempo depois que foi vazada Agora eu ganho 10 milhões 10 milhões que eu ofereci 10 milhões é o que ele ganha na Inter de Milão Meu amigo Então eu não preciso ir lá não Por telefone eu contrato ele Não, não vou Porque nunca se fala em clube nenhum Está certo? Mas é no limite O Atlético ofereceu o que acha que vale o jogador O que pode trazer Então a chance é pequena A chance é pequena porque ele não quis Virou? Não, não, não Eu não sei A chance é pequena por vários fatores Inclusive dinheiro Principalmente dinheiro Agora essa conversa que ofereceu 10 milhões Que ofereceu 100 Ninguém estava na reunião Só se o pai dele contou Se o empresário dele contou O resto é jornalista de Vinhão Tem algum plano B caso o Forlan não dê certo? Algum outro grande nome que você pense em trazer? Nós estamos procurando jogador Está certo? Nós estamos procurando os jogadores Eu só acho que essa expectativa Por isso que eu não gosto de divulgar Que se crie uma expectativa maldosa Joga uma responsabilidade que a gente não tem Está certo? Que eu não tenho a responsabilidade de trazer um jogador Desse porte para o Atlético Então era É porque Quando eu assumi o Atlético Há 3 anos atrás Eu disse A época dos Dos mexerica Que não vai ter mais Então quer dizer Se tiver um jogador De bom nível Que a gente tenha para gastar Nós vamos gastar A covardia que se fez com o estilo do Atlético Está certo? Os grandes adivinhões Já sabem até os valores Os valores nem eu sei Os valores que eles vão pedir Nem eu o presidente do Atlético sabe Como é que alguém pode saber? Então é isso que eu queria esclarecer Porque a rede social é muito fácil É muito fácil Escrever o que quer E falar o que quer Então eu quero dizer Para o presidente do Atlético o seguinte Eu tenho uma pequena esperança Uma pequena esperança De conseguir trazer o jogador Mas não tenho a obrigação Que estão querendo jogar Nas minhas cotas Isso já é motivo Para agredir Para xincalhar Já tem cara falando Ah vai ser uma decepção Vai ser uma decepção Tem cobrado de quem vazou a notícia Se a filha está descontente Vê quem vazou a notícia E cobra dele Que foi uma grande palhaçada isso tudo O Jornal César A chance é maior? O Jornal César chega amanhã O Jornal César não é chance É contratação E o Jô foi contratado em Munique Por isso que ninguém ficou sabendo Porque desde que ele estava saindo do Internacional Nós estamos tratando o assunto Quando ninguém futrica Aí ninguém fica sabendo Eu marquei a reunião lá em Munique Que o empresário dele estava lá Um dos empresários E fechamos lá de Munique Eu comuniquei aqui ao Maluf Que nós fomos fechados É por isso que eu não gosto de falar O jogador tem que vir e chegar E não acha que o Atlético estava brigando Estava brigando com o Batafogo e o Palmeiras No caso do Jô Presidente Você deixou bem claro Não, não, não Não, na Europa eu olhei outras coisas Mas o que eu olhei eu trouxe Você deixou bem claro Que a chance é de 10% É mínima É muito difícil Que o Forlan venha parar no Atlético Tem uma informação do Caut Mercato Dizendo que ele até teria negado Proposta do Galatasaray Para fechar com o Atlético Isso daí chegou ao seu conhecimento? Não É isso que eu falo Chutar é muito fácil Isso aí é a coisa mais fácil do mundo O Galatasaray está lá na Turquia Nem deve estar sabendo O que está acontecendo Aí põe o Galatasaray no meio Põe o Uinta Põe o outro Põe o outro Gente Negócio grande é um negócio difícil Para despejar lá um caminhão É a coisa mais fácil Negócio grande é um negócio difícil Só não quero que iludam O Atlético Está certo? Que façam Que iludam Porque é por isso que eu não conto É por isso que eu não falo Porque não é questão de superlírio Não jogo nas minhas costas Uma responsabilidade que eu não tenho É isso que eu estou falando Fiquei muito amolado E estou muito triste Que qualquer esforço que a gente faça Está certo? Se torne uma obrigação E uma decepção para a torcida Não Nós temos que resolver até a janela A janela aí Galo Galo